Papai, papai Mamai, mamai Vovó, vovô Tietiu, titiu Papai, papai Mamai, mamai Vovó, vovô Tietiu, titiu Irmão, irmão Irmã, irmã Bebê, bebê Bebê, bebê Irmão, irmão Irmã, irmã Bebê, bebê Bebê, bebê Papai, papai Mamai, mamai Vovó, vovô Tietiu, titiu Papai, papai Mamai, mamai Mamai, mamai Mamai, mamai Papai, vovô Tietiu, titiu Irmão, irmão Irmã, irmã Bebe, bebê Bebe, bebê Irmão, irmão Irmã, irmã Bebe, bebê Bebe, bebê Gelatina Gelatina Treme, treme Bem malinha Gelatina 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 Treme, treme Bem malinha Gelatina Docinhos na jarra Mexe, mexe Gostosinhos Docinhos na jarra Mexe, mexe Gostosinhos Docinhos na jarra Salsicha na panela Salsicha na panela Vai assando, vai fritando Pronta pra comer Salsicha na panela Salsicha na panela Vai assando, vai fritando Pronta pra comer Macarrão no garfo Macarrão no garfo Macarrão ao miojinho É tão gostosinho Macarrão no garfo Macarrão no garfo Macarrão ao miojinho É tão gostosinho Pipoca na panela Pipoca na panela Pipoca na panela Estourando sem parar Pulando na panela Pipoca na panela Pipoca na panela Estourando sem parar Pulando na panela Mel na colher Mel na colher Escorrendo, escorrendo Mel na colher Melzinho na colher Melzinho na colher Escorrendo, escorrendo Mel na colher Gelatina Gelatina Treme, treme, treme Bem molinha Gelatina 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 Treme, treme Bem molinha Gelatina Mel, completa Ecompaio Quem fez o cocô? Não, não, eles fizeram o cocô Não, não, quem fez o cocô? Já chega, já chega, já chega Quem fez o cocô? Papai, não fui eu que fiz, não Você fez o cocô? Sim, foi eu Papai, troca minha fralda Ou fralda, troca o papai Mamãe, troca minha fralda Ou fralda, troca a mamãe Papai, troca minha fralda Ou fralda, troca o papai Mamãe, troca minha fralda Ou fralda, troca a mamãe Fralda, troca a fralda Papai, troca a minha fralda Papai, fralda, fralda suja Papai, troca a minha fralda Papai, troca a minha fralda Papai, fralda, fralda suja Papai, troca a minha fralda Papai, suja, troca Papai, fralda Fez o cocô? Papai não fui eu, papai, ele fez o cocô Papai não fui eu, não papai, ela fez o cocô Papai não fui eu, eles fizeram o cocô Papai não fui eu, não, não, não Já chega! Já chega! Já chega! Tá, fui eu! Me dá uma nova fralda, minha fralda já tá suja Me dá uma nova fralda, minha fralda já tá suja Papai já vai comprar uma fralda pra você Sim, papai já vai comprar a nova fralda do bebê Faça cocô! Eu amo comer bananas e às vezes eu penso Será que as bananas também querem me comer? Eu amo comer bananas e às vezes eu penso Será que as bananas também querem me comer? Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Eu amo comer morango e às vezes eu penso Será que o morango também quer me comer? Eu amo comer morango e às vezes eu penso Será que o morango também quer me comer? Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Eu amo comer abacaxi e às vezes eu penso Será que o abacaxi também queria me comer? Eu amo comer abacaxi e às vezes eu penso Será que o abacaxi também quer me comer? Por que diz isso, meu amor? Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Por que diz isso, meu amor? Bananas não comem Bananas não podem comer Você é tão doce e tão fofo Mas bananas não comem Eu fiz isso, meu amor? Eu amo! Ac Forgeti Legenda Adriana Zanotto